Amigo Gilney Bertucci Campeira, poder te dar um peal Tu vem de cima da serra, sangue puro de gaiteiro Quem traz a marca Bertucci, não foge do entreveiro Quem traz a marca Bertucci, não foge do entreveiro Amigo Ernesto Nunes, que honra também pra mim Pra esta charla campeira, no alto da serra eu vim Trago um abraço apertado, do teu compadre Adelar Se aquerenciou na fazenda e me mandou em seu lugar Se aquerenciou na fazenda e me mandou em seu lugar O meu compadre Adelar, já cumpriu sua missão E você sendo herdeiro, faça justo a vocação O que teu pai conquistou, com simpatia e gaitaço Hoje compete a você, preencher esse espaço Hoje compete a você, preencher esse espaço O meu compadre Adelar, já cumpriu sua missão O meu pai com sua gaita, conquistou muita amizade Por onde ele passou, deixou rostros de saudade Seguir sua trajetória, tocando baile a meus planos Fazer o que o velho fez, por mais de cinquenta anos Fazer o que o velho fez, por mais de cinquenta anos Je la DNF Se encontraria, por mais de cinquenta anos Você ama o meu pai com sua queda! E a vida治� Jagar, todas as suas irmãs Se abraça, toda a vida nikito E Legenda Adriana Zanotto